Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Com meu teu filho, que naquela cruz me amou, só me amou Hoje minha oração é pra que eu sou o meu Pra viver uma manifestação Tua hora que eu perdão Hoje minha oração é pra que eu sou o meu Mas eu tenho amor que me abraçou E mesmo amor que me salvou Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Amor, minha oração é que eu sou, meu irmão, pra viver a manifestação, pra tu amar o teu perdão. Só ouve minha oração pelas obras de cartão, mas pelo amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Eu sei que escutas quando eu amo, tu me amou, me expandeçam, sou meu filho, mas meu amor. Nem sei que me amas como eu sou, desde o seu pecado, ouve minha oração. Eu quero ouvir vocês cantando. Eu sei que escutas quando eu amo, tu me oures quando eu amo, sou meu filho, Tu és o teu amor, nem sei que me amas como eu sou, desde o seu pecado, ouve minha oração. Eu quero ouvir vocês cantando. 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 O irmão fala pra ele assim É nóis irmão Glória a Deus, daqui dois meses Nós temos mais de uma vez uma noite de aderação Daqui dois meses eu te espero de volta Vai com Deus, vai em paz Debaixo da bênção de Deus Passa na nossa cantina Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Ah, rapidinho